Aí o Buiú, na perna direita, olha lá na direita rapidinho com o Claudinho, ele domina, levanta a cabeça, corta por ali, vem recomeçar os trabalhos com o Alexandre, tem o Mácio, Mácio Preto tem liberdade, dominou, pode clarear a batida! Pro gol! É da Compensa! É do LDU! É do Amigos do Charlinho! Abre os trabalhos, abre os trabalhos, a equipe do LDU da Compensa! É isso aí, vai para a cobrança do pênalti para ali o Rai, pode fazer o segundo gol da equipe do LDU da Compensa, Amigos do Charlinho! Aí o goleirão Marcelo no meio do gol, o árbitro autoriza por ali o Rai, autorizado o Rai, na batida! BOL! Aí! Faz o segundo! Domina no peito por ali, a bola vai sobrando no meio, cortou a batida! Chegou o seu boneco travando o chute! Aí o goleirão já saiu ali do outro lado e já está no gol ali, já pode clarear o terceiro! Pode clarear o terceiro! Pode clarear o terceiro! Pode clarear! BOL! É da Compensa! É da Compensa! O terceiro gol do LDU da Compensa, Amigos do Charlinho!